Até um certo momento, a candidatura à presidência era uma possibilidade muito remota. Na verdade, a partir da capa de vez e tal, ele começou a ser muito solicitado a fazer palestras. E eu cuidava dessa agenda externa, digamos assim, ao governo de Alagoas. Ele me dava ali uma semana por mês, em cada três, ele me dava uma semana, e eu administrava aquela agenda. Quando esse factóide, que era uma coisa isolada lá de Alagoas, ganhou o Plano Nacional, isto se potencializou. Eu me relacionava, por exemplo, com o Alberico. Eu tinha um acesso a ele muito bom. Eu ligava para ele e vendia uma pauta. Era assim que funcionava. Alagoas é um estado pequeno. Tem apenas 2 milhões e 300 mil habitantes. Mas em matéria de escândalos no serviço público, Alagoas leva o campeonato. O novo governador, Fernando Collor de Mello, empossado há 15 dias, está atacando de frente o problema. E foi justamente uma decisão do governador que permitiu ao Globo Repórter flagrar uma situação escandalosa de empreguismo. Então eles foram lá e deitaram e rolaram. São matérias maravilhosas.